O Oscar vai acontecer agora no domingo, mas você conhece todos os filmes que irão concorrer ao principal prêmio da noite, o de melhor filme? Todos conhecem Oppenheimer, e principalmente Barbie, que foram os filmes mais badalados do ano passado, levando milhões de pessoas ao cinema, e arrecadando muita bilheteria pelo mundo. Vamos dar uma conferida nos filmes que irão disputar o Oscar desse ano. Oppenheimer, filme de Christopher Nolan, o badalado diretor de Hollywood, é o grande favorito a levar o prêmio. O filme conta a história do físico Robert Oppenheimer, conhecido como o pai da bomba atômica, interpretado por Kilian Murphy, indicado ao Oscar de melhor ator, e Robert Downey Jr., concorrendo ao de melhor coadjuvante. O longa que provavelmente irá dar a Nolan seu primeiro Oscar de melhor diretor, depois já ter feito a trilogia Batman, os longas, A Origem, e Interestelar. Margot Robbie e Ryan Gosling roubaram a cena no último ano, com o filme Barbie, da diretora Greta Gervig, que faz uma brincadeira, de trazer a Barbie, que vive no mundo das Barbies, para o mundo real. Arrecadando mais de um bilhão de dólares no mundo, e sendo uma febre, levando pessoas de todas as idades ao cinema. Não deve ganhar muitos prêmios, talvez ganhe alguns por partes técnicas, como o figurino. Anatomia de uma queda, conta a história de uma mulher, que vai a julgamento na França, por ser a principal suspeita de matar o marido. Filme de Justine Trier. Filme de tribunal, que era muito comum na década de 90. Sandra Huller, atriz principal do longa, está concorrendo ao Oscar de melhor atriz. A banalização do mal, é o que se trata o filme Zona de Interesse. Uma família que mora ao lado do campo de concentração de Auschwitz, levando uma vida comum, como se nada estivesse acontecendo. Sendo o pai dessa família, um nazista, comandante do campo de concentração. Filme do diretor Jonathan Glazer. E no elenco também tem a Sandra Huller, de Anatomia de uma Queda. Pobres Criaturas. Filme de Yorgos Lantimos. Sobre uma mulher, que seria uma espécie de Frankenstein, um cérebro de criança num corpo adulto. E vivenciando tudo pela primeira vez, e quebrando algumas barreiras morais, que nossa sociedade tem. Emma Stone, atriz principal do longa, também está concorrendo ao Oscar de melhor atriz, ela que já ganhou, pelo filme La La Land. Scorsese está de volta, junto com seu parceiro de muitos anos, Robert De Niro. Indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, por esse filme. Assassinos da Lua das Flores traz a história real sobre os assassinatos na tribo sage, após os descobrimentos de petróleo, nas terras indígenas. No elenco também tem Leonardo DiCaprio, e Lily Gladstone, que está concorrendo ao Oscar de melhor atriz. Ficção americana. Monk é um escritor negro brilhante, mas seus livros não são populares já que ele se recusa a retratar negros de forma estereotipada em seu trabalho. Ele é pressionado por seu editor a criar uma obra comercial, e escreve uma história carregada de preconceitos como piada. Dirigido por Cord Jefferson, e tendo como ator principal Jeffrey Height, indicado ao Oscar de melhor ator, quando você é um aluno que tem que passar suas férias na escola, enquanto todo mundo foi embora, e por cima, tendo como o seu tutor, o professor mais rabugento da escola, e a cozinheira. Essa é a história do filme, Os Rejeitados, longa dirigido por Alexander Payneer, estrelado por Paul Giamatti, e Davine Joy Randolph, ambos estão concorrendo ao Oscar de melhor ator e melhor atriz coadjuvante. Ainda temos, Maestro, filme dirigido e estrelado por Bradley Cooper, filme sobre a história do maestro Leonard Bernstein, e seu relacionamento com a atriz Felicia Montalegre. Vidas passadas, dois amigos de infância, se separam depois que a família de um deles se muda para Toronto. Vinte anos depois eles se encontram em Nova York, e vivenciam uma semana fatídica enquanto confrontam as noções de destino, amor e as escolhas que compõem uma vida. Dirigido por Celine Song. Roteiro sobre a vida da própria diretora. O Oscar desse ano vai ser nesse domingo, e agora você já está mais por dentro, sabendo um pouco mais sobre a história de cada um desses filmes. Espero que tenha gostado do vídeo, caso sim, deixe o like e se inscreva no canal, até breve.